Bora tropa, bater sem casão de like rapaziada, ele não quer sair nunca fi Ele não quer sair nunca Pega gelar que eu não preciso disso ai não meu mano, eu jogo na moral aqui, relaxa, esquece É bom hein Steak Por que eu to na cala aqui viu Duvido subir, duvido Tô quebrando dinheiro, tô quebrando dinheiro no meio Quase cair Defende dinheiro aqui Derrubou, derrubou o mano max Boa Faltouzinho aqui Faltouzinho Quebrando dinheiro dele Boa, é isso Peguei uma coisa aqui mano, uma Um que? Não tô de boa, já tem já, bora, bora, bora que bora É isso meu time, bora que bora E agora, agora o time deles tão bom Tuzinho mano, o max Eu rushei Eu rushei no coisa do UFS, travando mano UFS? Que porra é UFS? Ô Luiz, por favor, é UFS Oxe, vai me engolir é Bora, 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 e é um jumento é Bora rapaziada, deixa no likezão, falta um casinho pra bater os 100, oi O boa que ele saiu, mas saiu puto mano Acho que não tem ninguém jogando esquerda não mano Será? Tem um Puxa, é o boleto, é o boleto passando Tem teu turn também Que isso mano, é o melhor, eita Tem dois, tem ele, tem capa Tô salvando, tô salvando, tô salvando, olha lá Capa, 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 boa Caraca Caraca mano Acho que vai ter que fazer muita coisa aí pra tentar tirar esse time, tá? Papo reto, os caras vão ter que suar aí pra tentar tirar esse time aqui Pode chamar o time do UFS aí Era pra começar a fazer resenha assim mano Tipo 3 times, e revezando O time que perdesse entrava o UFS E todo mundo telando, igual antigamente mano Antigamente era assim, fi Cadê os meus demoradores? Mandou meu Discord aí no chat Vou pegar um aqui, passando aqui na brecha aqui, mano Nossa, tomei, mano, tomei dado a base Gelo em mim, gelo em mim É o Tuzinho, Tuzinho tá subindo escada Tuzinho tá subindo escada da direita Tuzinho subindo escada time Gelo em mim Nossa mano, Tuzinho ficou base Tuzinho tá na escada aí, ó Tá, tem ela agora Tomei costa, tomei costa Não, tá certo, tá o Tuzinho, tá nas suas costas ali Vou salvar o Hatch, cliquei Calma, esteluto Nossa, entregou Relaxa, relaxa, relaxa Vem, 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 vem comigo, John, deixa eu jogar a sala. Vem, 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 vem comigo. Esquerra, esquerra, esquerra 1, esquerra 1, esquerra 1 na escada. Direita abriu. Deixa a esquerra, deixa a esquerra. Vai, joga para a esquerda. 1 aqui, dei capa nele, Raja. 94. Ruxou, ruxou, ruxou na direita. 2, 2 por trás. 2 nesse cara, turma. 1 aqui, 2, 1, esquerra. Não tem mais jeito no chat. Um tiro. Boa, salvando. Boa. Tá correndo, entrou dentro da casa. eu não vou esquerda não que é o mano Marcos que tá indo lá alguém quer pegar ele um tetezinho gostoso eu vou nada ou nada tá doido deixa o homem aí rapaz jogar vai ter que apagar primeiro tu mano é o tu e o mano Marcos primeiro dia emulador acha aí primeiro dia emulador trocar com o mano Marcos quem é louco primeiro dia emulador homem a gente passa nesse dia infinito é caraca quem que falou que joga a esquerda mano eu vou lá se você quiser que eu vá arriscar aqui a morte agora tá bem tá bem aqui dois meses vai ter uma aqui comigo é o tuzinho tuzinha esquerda tuzinha esquerda Marquei muito Marquei muito tuzinha vai ter isso comigo deitei o mano Marcos outro comigo então racha tu vem 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 me eu vou tentar jogar no bochecha aqui no mano vai tentar salvar aqui dentro da casa porque não ferrou dá o B eu tu acho que vai abrir stick abriu ah tem outro aqui mano tô rilando tô rilando tô rilando tô rilando boa boa tá aqui nas costas tem dois comigo nas costas aqui ó aonde matou aqui ó se eles vim pra aqui eu faço a pô só mais vocês mano eu apaguei pular ó derrubei a ralha derrubei a ralha joga aí nossa ainda marquei o mano Marcos mano Marcos marcado deixa a finalidade da taquinha então nossa mano mano Marcos finalizar já tá ligado não dá pra finalizar já tá ligado não dá pra finalizar já era 3 comigo eu fui x1 com o tozinho lá mano não foi não era o stake que tinha ido o stake falou que ia eu fui com ele mas como é que é x1 se tu vai com ele cara é 2x1 então eu fui lá e depois fiquei sozinho com o tozinho vai o tozinho eu vou meio eu vou meio vou esquerda vou esquerda vou esquerda faz um gelo rato pode ter um taba caindo ai ah na hora você falou achei que nem renderizava não dá não entreguei a achei que tava renderizado não relax relax tem jogo tem jogo ai manda o Marcos comigo com a chão ai filho da coelha Hum no sr go Aristei Luto, ta ilando Boa porra, boa mas safe Açou o bochecha Hã? Primeiro dinheiro? Não, o segundo, o segundo O bochecha tá mais 3x cara Não, para racha, para, que 3x É porque eu fico mobile no emulador, só joga mobile no emulador no 4x4 mesmo Porque o FPS cai demais na ranqueada, senão eu tava fico no emulador A racha de 0-9 é nóis Para racha, deixa o... Sai fora doido, aqui é o homem de 2 dias de emulador aqui Desculpe morrer, me engolir é? Tem alguém aqui esquerda ou não? Tem por direita mano, por 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 garagem lá Tem, tem cara aqui Ó mano, o Max puxando em mim aqui ó time Eu dei bala nele, ele correu, correu, correu Tem que cavar no Mano Max, dá um tiro Eu vejo o John Dei bala naquele lá, aquele não tá um tiro aí, você quebra esse tiro aí ó Nossa, tomei do Tuzinho aqui Feito o Mano Max Mano, o John tá caído aqui na no... no... no primeiro container aí mano Primeiro container aí da direita Stank É o... é o Tuzinho ali Tá com a cara Tá contigo aí? Ôi, o Stanuto Tem muito peito no Tuzinho, muito peito no Tuzinho Tem muito peito no Tuzinho Que nem, piado Boa, boa, boa meu time O John... o John... o John passando pra ir atrás de vocês na moral Peguei ele... ele querendo... ele querendo pegar vocês costa ó que safado Botei só na cara Eu queria matar o Tuzinho mano, posso chamar ele de ruim Nossa, é meu sonho chamar o Tuzinho de ruim É... é mesmo meu parceiro Ó, o Mano Max abre esquerda, cuidado aí Tá, beleza Faz um geladinho pra passar então, melhor Não, deixa que vou x1 com esse ruim Quem Mano Max pensa que é? Entra lá na esquerdona Marcos, tu? Derrubeu aqui, vem te... Tá, tô salvando, tô salvando, tô salvando Tá, mano Eu acho que eu acho Tem um... Ai, Tuzinho, toma Cadê o Bandeirão no cu dele aqui? Toma, desgraça É o homem, pô Lecei Bandeirão no Tuzinho, troca o meu sonho Realizei Toma, Bandeirão Tuzinho apelou, ó Eita, bom xixê bom do set cranco Nossa, pô, gente Bora Nossa, ele deve tá puto mano Mano, lerrar Bandeirão pra mim é fim de mundo Fim de carreira, viagem Vai, aí direitona, aí direitona Não, vou marcar meio aqui, vou tentar pegar meio aqui Vou ficar excelendo, vou ficar excelendo Abri direito, tá abrindo comigo Abri direito Abri direito Bora, bora, bora Não, vem, derrubei, derrubei, Fitaliza Um tiro no outro, um tiro no outro, mano Boa Os cara é muito juvenil, mano Os cara é muito juvenil, meu mano Tem esquerda, tem esquerda, Tuzinho É Tuzinho É Tuzinho, é Tuzinho Dei um de cá, rapaz, mano Tá menos cento de raja, Tuzinho Maquei ele Entendi, eu acho Caralho, a raja tá trancada, mano Meu Deus Dei cá, vai aí Um tiro, um tiro no outro Derrubou aqui, derrubou aqui Derrubou aqui, derrubou aqui Vai salvar aqui, vai salvar aqui, ó Uma bala, Tuzinho Boa, boa Mano, tá salvando, tá salvando Aí, ó Bandeirão de novo no Tuzinho, porra Toma Toma Tuzinho Quebra, quebra Toma Aí, ó Aí, aí Aí, aí As suas costas Calma, finalizando a cabecinha Vem cá Boa, Tuzinho Boa, Tuzinho Boa, Tuzinho Boa, Tuzinho Boa 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 Dei um tiro Dei um tiro, tá o tiro Vai morrer pro gás Vai morrer pro gás Boa, boa Boa, boa Boa, boa É isso, troca Pô, homem Esteluto boa da peste Vixinho Meu Deus do céu Um homem, um homem, um homem Um bandeirão Que isso que é Rasha, ganhei outro x1 do Tuzinho, viado Aí vi as moedas Tumiu ali no meio do gelo Apelou, apelou Apelou E é o melhor do mundo Tuzinho do momento Tuzinho Tuzinho Deve estar muito puto Outra parada Quanto é de emulador Quanto é de emulador, Bochecha? Ah mano, faz Umas duas semanas Para, Bochecha Ô Rasha Faz um mês Mas jogando mesmo Faz o que? Faz duas Se for jogando mesmo Faz uma semana Vou falar Bochecha faz dois anos e um mês Nossa mano Pô Rasha E Rasha quer sempre Tirar meu mérito Só tu que é bom Filho de rapariga Só tu que é bom Te lascar Eu vou dar mérito não Pior do mundo Só sabe jogar de barra Falo mesmo E é pra proibir, hein? E falo mesmo Sem regedite Tá? Tô sem regedite Não Não É mesmo, Xeixa? É Claro Tá um tiro Tão uma bala, Rasha Tão uma bala Deu bem, Rasha Deu um aqui na minha frente Vem Bala que nem tu? Manda o Max comigo Vou pegar ele aqui, ó Tentei aí Tentei o cara com ó Tentei o cara com ó Bora Mano, uma bala Mano, uma bala Nossa, quase eu ia matando Fiquei nervoso, tropa Eu não posso ficar nervoso Respira 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 Tem que respirar Carai Cadê? 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 Cazelle, Cazelle Vai na USP, na USP, na USP, na USP Na USP, time USP Calma USP, USP Dá um tiro, vai Pode ir pra USP, cara Agora você caiu Tá uma... 130 de vida Tirei dele Tá USP aí Caralho Eu fiquei nervoso É o melhor do mundo, é? Não, tropa Esse X1 contra o Mano Max foi a trocação mais feia da minha vida, meu mano Eu abri mira e fiquei segurando o dedo nele É isso, é isso Quem foi? Tchau 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 Tchau